Se Joga no Jogo Conseguiu muita coisa bacana, liberamos muito Brawler E é claro que eu precisava fazer essa segunda metade com vocês também Já que me deu tanta sorte assim, não é verdade? Então se você gosta de ver aí esses vídeos abrindo caixas Já deixa seu like e se inscreva neste canal, tá bom meu amigo? Vamos começar então? Vou pegar aqui essa caixa grande Send Gold, tá bom? Agora é do Brawl Pass Beleza Gemas Muito bom Uma nova animação ali do osso Legal Poder de estrelas que nós vamos dar para quem? Ah, deixa eu ver Já tá todo mundo mais ou menos prestes aí Eu acho que eu vou deixar com o Gale Uma caixinha Caixa grande Legal, temos um acessório novo do Dynamite Tomara que esse seja melhor do que o anterior Que é de fato uma bosta Beleza Caixa grande Caixa normal na verdade, né? Mais uma do Watson Agora quem? 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 Acho que é o Gênio É meio aleatório galera Não é muito Caixa Brown Mais 10 gemas Mega caixa Duplicador de fichas, muito bom Nova reação Mais 200 Vamos deixar com a EMS Caixa grande Mega caixa A gente Nós ganhamos muito Brawlers, né? No último vídeo Então Provavelmente a chance de vir alguma coisa aqui É muito baixa Né? Praticamente nenhuma Ah Eu acho que um pouco Ah, tá Também já Um pouco também Então Vai com a Pan Caramba A Max então Caixa grande Mega caixa Opa Caraca Nossa, velho Essa temporada foi muito boa, hein? Nossa O Sprout Cara, e veio bastante coisa na caixa Olha só Caramba Caixa grande Porque nós já tínhamos tirado o Eugênio, né? E agora o Sprout Eu quase comprei o Sprout Pensando que ia demorar muito Pra conseguir aparecer de novo Um Um Brawler, né? Cara, essa temporada foi fantástica pra nós Foi fantástica Assista aí Pra você ver O último vídeo Se você não o viu Nova reação Agora aqui eu vou deixar pro Eugênio também Caixa grande Nova reação Mega caixa Caixa grande Caixa grande Caixa grande Também Legal Nova reação do Watson Grande Merda 20 gemas Caixa grande Pra Max Reação do Watson Cara, será que eles não podiam variar um pouquinho essas reações, né? Sempre ser só do cara que tá no passe Muito chato, cara Opa, 500 500 eu acho que vou deixar pro Watson O Watson tá bom, né? Pelo menos nessa temporada, né? Daqui a pouco ele já arregaça pro teu cara O Brock já tem? Já Então já cabia O Watson Paladin Muito legal essa skin Lembra muito De fato, né? O Paladin Amon Lá do Digimon Muito legal Temos agora 17 caixas grandes Duplicador Não acho que vai vir nada Dentro dessas caixas, né? Que ela só veio Porque De fato Era uma Mega caixa Né? Beleza Preciso de gold, galera Preciso de gold Dessa vez vai me ajudar mais o gold Já que Tem muito Brawler novo E tem alguns Mais antigos Que eu preciso De fato evoluir Fechou? Indo pra última recompensa Então da temporada Não acredito que vai dar pra fazer muita coisa hoje Mas É isso aí Galera Nessa temporada Então, ó Veio aqui pra mim O que? A Nanny Eugênio Max O Otson Né? Já era previsto E também O Sprout Acabou vindo, né? Então foi Bastante Brawler novo Só numa temporada Vamos É um 2, 2, 3, 4, 5 Estes últimos Estes 4 Estão todos lá no vídeo anterior Então se você não viu Dá uma olhada lá Que eu consigo Estes 4 De uma vez só Só abrindo aqueles primeiros baús Até chegar ali A liberar O Watson Tá certo Tá certo, galera? Bom, já fiquei muito feliz A gente conseguiu aqui Esse carinha Muito legal Muito especial E ele é de uma classe Alta Então Basicamente Foi uma sorte muito grande Agora tá faltando Somente os lendários E E agora A nova Brawler Que vai vir, né? Mas Como a gente já vai pegar O passo de batalha Então Já Praticamente Liberado Tá ok? Se você gostou Deixe seu like Se inscreva neste canal Muito obrigado Meu amigo Até a próxima Tchau